Música Tira os sapatos e senta-te na cama Sugeri como quem manda, obedeceste como quem ama Confortável como óculos de chão, alegaste-me como tua casa Disse olá às tuas pesteinas e vi a fábrica das tuas lágrimas Fiquei a meio das tuas meias meio rasgadas Perguntaste-me coisas importantes, respondi que ignorava Era uma desculpa, não te querias apaixonar pelas minhas cábulas Irresponsável, iraixível, esquecemos as tuas cláusulas Marcaste-me as unhas para marcar território Cravaste mais fundo a cada facada do relógio Estou-te a ajudar, adoro esta poltrona psicóloga Estou a sério, quão irrecusável é este fenómeno Podes-me bater, mas não invalidas a graça Podes-me empurrar como medida desesperada Mas ficamos bem ao espelho e não descer